Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você tá no canal RTF. Se você tá chegando aqui no canal agora, já clica em gostei e inscreva-se no canal pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Tem mais de 200 vídeos falando sobre treinos de artes marciais e esporte de contato. O assunto escolhido pra hoje é dando prosseguimento no assunto sobre pré-treino, aquecimento articular. Hoje o que você vai fazer antes de começar o seu treino como alongamento? Eu vou começar aqui a fazer os alongamentos pelos membros inferiores. Vou começar pelas pernas e eu vou cuidar pra sempre que eu tá fazendo um anterior, eu venha fazer também um posterior, alonga um agonista e um antagonista. Todos são muito importantes de estarem bem flexíveis e aquecidos pra execução dos seus exercícios de boxe, de Muay Thai, enfim, da modalidade que venha executar. São alongamentos que você pode estar fazendo em qualquer lugar, na sua casa, você vai bater um saco na garagem ou vai fazer um treino de boxe com seus colegas ali na praça, pode usar uma árvore, o que eu precisar é de um apoio, no caso aqui eu vou usar a parede. Pode ser uma árvore ou um poste, o que você achar de referência próximo a você que fique mais fácil. Beleza? Vou começar aqui alongando as minhas panturrilhas. Eu vou pegar, colocar um pé pra trás em relação ao outro e olha só, eu vou deixar a perna de trás, que vai ser a que eu vou estar alongando a panturrilha, e projetar meu quadril bem esticado e projetar meu quadril pra frente. Como se eu fosse empurrar um carro, porém eu não vou exagerar demais. Aqui quanto mais eu inclinar, mais eu alongo, mantendo essa perna esticada. No momento que eu dobrei aqui, perdi a eficiência do alongamento. Posso jogar um pouquinho mais pra trás, tá confortável, posso forçar um pouquinho mais no alongamento. Lembrando que eu faço um, vou esperar em média 10, 12 segundos cada músculo a ser alongado, repetindo sempre os dois membros. Aí tá bacana, tá show de bola. Ainda com o auxílio da parede, vou alongar aqui, pegando na ponta do pé, vou alongar meu quadríceps e também vou estar alongando aqui o responsável pela flexão do pé. Peguei lá, puxei, olha só, joelho pra baixo, quadril reto. Você consegue ficar sem se apoiar em lugar nenhum, consegue pegar um ponto de referência, ponto fixo. Não fique olhando muito que você vai se desequilibrar. Olha, é fixo. De 10 a 15 segundinhos. Faz o meio termo pras 12. Repete o outro lado, postura. Feito! Show de bola! Junto os pezinhos, postando sentido. Vou só largar o meu tronco pra frente, a fim de tocar a ponta dos meus pés, sem flexionar o meu joelho. Mantendo esticado, eu caio. Ou não consigo. Vai fazendo, segura, vai mantendo, que você vai perceber que vai melhorando. Consegui tocar, show de bola. Vou dobrar. Vou fechar a mão. Ah, não, sou super flexível nessa região posterior. Abraça os tornozelos, puxa a cabeça. Pode ir. Até tocar nos joelhos, se for o caso. Desde que você segure ele, seus 10 a 12 segundos, tá valendo. Então. Faz de conta que eu fiz os 12 segundos aí, porque eu não consigo. Então, alonguei, feito isso. Vou afastar um pouquinho minhas pernas. Põe esse bracinho aqui pra cá, vou jogar pra lá. Cuidado pra não torcer demais o tronco, pra não rotação. Mantenha-se alinhado. Joga lá. Se quiser jogar o bracinho aqui atrás, pode jogar. Outro lado. Show de bola. Vamos dar uma alongadinha aqui, ó. Esse é fácil. Todo mundo já viu, já fez alguma vez na academia. Fecha o braço. Pega o outro braço aqui, ó. Só pega aqui, ó. Passa aqui, ó. Como se fosse tal matalhão. Puxa. Como se você colocasse, encostar o seu antebraço no seu ombro do outro lado oposto. Então, postura olhando pra frente. 12 segundos. 15. Troca. Mesma coisa, se tratando do outro lado. Show de bola. Mãozinha. Ajeita, ó. Ajeitou o cabelo aqui, ó. Arrumei o cabelo. Já pega na ponta do cotovelo. Puxa lá pra trás. Imagina o seguinte, que você quer deixar esse braço reto aqui no meio dessas costas. E esse aqui você vai puxar a fim de ajudar. Então, com esse aqui você vai forçar o alongamento. Mesma coisa. Os dois braços. Aí, tá. Show de bola. Fiz já. Agora, com a ajuda da parede de novo. Ou de um poste, de uma árvore, de um pilar, enfim. Em ângulo, coloquei a mão na parede, na altura dos meus ombros. E eu vou rotar, a fim de virar de frente pro outro lado. E alongar todo o meu ombro e meu peito. Posso botar um pouquinho mais pra baixo também. Veja a forma que fica interessante, mas não deixe de ir demais. E nem queira subir demais. Mantenha mais ou menos essa região alinhada com o seu ombro. Então, eu joguei lá a mesma coisa. 12 segundinhos, 15 segundos. Tá bacana. Força um pouquinho. Se você quer ganhar flexibilidade, daí sim, você vai mudar essa cronologia, esse tempo. Mas você quer fazer um alongamento pra pré-exercício? De 10 a 15 segundos, tá bacana. O outro braço. Excelente. Agora eu vou partir pra minha região cervical e vou alongar os músculos que estabilizam a minha cervical. O músculo do pescoço. Primeiro eu vou alongar pra direita. Puxando aqui pra direita. Olha o detalhe que eu vou cuidar. É normal quando eu vejo o pessoal alongar, subir o ombro da braça e tá puxando. Então, olha só. Deixa o ombro relaxado pra baixo. E realmente puxa. Tem que sentir alongar esse lado aqui, ó. A pelezinha tá esticadinha. Então vai lá. 10 a 15 segundinhos. Repete. O outro lado. Sai do ombro. Outra mãozinha. Pra baixo, relaxada. Olha só. Juntou. Pegou, apoiou os dedinhos embaixo do queixo. E joga lá pra trás. Cuide pra quando você fizer. Não fazer a contração de trapézio aqui. Os músculos das costas. E acabar ancorando aqui a sua nuca. Então relaxa e deixa alongar. De 10 a 15 segundos. Agora eu vou olhar pro meu pé direito aqui. Em ângulo. E vou puxar. Afim de alongar os reetores da minha cervical. Mais do lado esquerdo. Mesma coisa pro outro lado. Olho pro pé esquerdo. E vou sentir alongar pro lado direito. Eu vou concluir agora o alongamento da cervical. Da região cervical dos músculos do pescoço. Olhando pra baixo. Eu tenho aqui o peito. Onde eu ancora aqui. E puxo com as minhas mãos. Vou sentir os dois lados dos músculos reetores da cervical. Então. De 10 a 15 segundos. É isso aí galera. Tá feito alongamento. Já fiz meu aquecimento articular. Já fiz meu alongamento. Tô pronto pra começar a fazer meus exercícios de calistenia. Ou meu treino pliométrico. Meu treino físico. Pra que eu venha tá fazendo meu treino técnico. Seja ele de boxe. Ou de outra modalidade de luta. E partir pro meu segundo. Terceiro e último. Quarto e quinto estágio do treino. Beleza galera? Continua acompanhando. E veja vídeos como esse e outros. Falando sobre técnicas e treinos de luta. Esportes de impacto. Atualhos marciais. Deixem aqui sugestões do que vocês gostariam de ver em algum vídeo. Por hoje é só. E até a próxima.